Vou convidar aqui o pastor de Inésio, nosso pastor, coordenador do setor 29. O pastor de Inésio, ele tem uma participação muito importante na história da UMADEB. Ele foi o idealizador da sigla UMADEB, sugeriu uma reunião de obreiros. E a UMADEB cresceu, se tornou o que tornou, com o trabalho de vários irmãos. E o pastor de Inésio faz parte de tudo isso. Aleluia, glorificado e exaltado, é o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus por este tema maravilhoso que Deus colocou na mente do nosso pastor Denis e os demais membros da diretoria. É sobre este tema maravilhoso, vida abundante com Deus. E o que nós estamos vendo aqui neste congresso, é o resultado de vidas abundantes com Deus, em Deus. Salvação, batismo com o Espírito Santo, integração, dinamismo, a manifestação do glorioso e maravilhoso Espírito Santo. Que Deus continue abençoando e usando toda a diretoria da UMADEB, todos nós que somos componentes da UMADEB. Graças a Deus. O texto é Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo São João 10, 9, 10 e 11. O Senhor Jesus diz, E este maravilhoso pastor Jesus está conosco nesta noite. Senhor maravilhoso, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra em visão da alma e espírito juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que nesta noite esta palavra maravilhosa possa transformar, libertar, restaurar, para a glória e exaltação do nome de Jesus. Amém. Na UMADEB. Jesus Cristo é o centro e todos são bem-vindos. Participe!